Se você acha que a Kiara faz pouca bagunça, com apenas 3 meses de idade, olha só isso aí. Derrubou a cadeira, porque o guarda-chuva estava enroscado na cadeira, no encosto da cadeira. Está masticando o guarda-chuva. Já tinha trazido aquele tapete lá de fora para cá, e mastigou o tapete, derrubou a minha bermuda que estava em cima da cadeira. Esses papéis no chão também, obra dela. Tem coisa em cima da mesa ali, que ela estava querendo pegar. Ela ainda não sobe na cadeira, mas na hora que estiver subindo na cadeira, só o Deus para salvar. Kiara! 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 Não liga. Faz de conta que nem é com ela. Não liga. Isso, dá um oi aí. Dá um oi. Kiara! Oi, Kiara! É você mesmo. Você mesmo, bagunceirinha. É você mesmo. Vai só. Nossa! Desfio o tapete. Está destruindo esse guarda-chuva. É assim mesmo, filho. Então, vou ficando por aqui, com um tapete a menos, um guarda-chuva a menos, e aquela bermuda ali. Eu acho que é só lavar, mas pode ser que seja uma bermuda a menos. Tchau!